bem vindos a mais um vídeo aqui da Avon do ciclo 16 agora vou mostrar para vocês as ofertas para o cliente tá bom bora lá E aí 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 Muito obrigado por assistir Eu te encontro nos próximos vídeos desse ciclo, tá bom? Por favor, deixe meu like, se inscreve no canal se não for inscrito Compartilhe esse vídeo e interage comigo para sempre receber os meus vídeos na sua página inicial, tá bom? Até mais!